Bem, eu não tive experiência nenhuma com esse Resident Evil em primeira pessoa, certo? Tenho 35 minutos ainda para usar a demo. Agora que eu já sei o caminho das predas, eu vou em primeira pessoa só para ter uma noção, tá ligado? Se eu resolver jogar o set, de vez que o set apareceu em uma promoção boa e eu ficava, sabe? Vou, pego, não pego, pego, não pego... Acabava não pegando. Não chamando para quem em primeira pessoa me dava... Tá, vamos lá, vamos pegar aqui. Agora que a gente já sabe, isso aqui é para vender. Cara, comprar munição ali, mesmo que nada, né? Porque os bichos não morrem. Os bichos não morrem, deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não peguei aqui, donzela, dá a colheita. É isso aqui, porque não quebra, porque não quebra. Considerava que eu ia quebrava tudo. Tá, não, eu tô voltando, né? Aqui eu tenho que descer aqui, né? Eu tô achando assim, que em terceira pessoa tem uma visão muito mais aberta do que tá acontecendo, tá ligado? É isso aqui. Tanto é que você chega no... Pode ver, eu tive que mirar a câmera para poder pegar a parada, né? Ali. E com... Em terceira pessoa, não. Você chega aqui e já tá aparecendo a opção para você apertar A e catar o item, tá ligado? Catar o item, interagir. Tá, isso aqui eu lembro que tem que... Ah, reiniciar não. Isso aqui eu lembro que tem que pegar o zóio. Aquele barulho lá, o negócio que tem que fazer isso aqui, ó. Eu me assustei da outra vez do mecanismo, tá ligado? Tem modo foto. Tem modo foto, mas você não consegue ver o item, né? Será que tem algum modo de ver o item nesse modo foto? Depois eu vejo pra não perder o tempo aqui, né? Lembra que a gente só tem 30 e poucos minutos aí pra poder usar aqui. Eu vou correr direto nos pontos só pra deixar a gameplay aqui. Em primeira pessoa. Nos encontramos de novo. Não vou passar, não. Acho que tenho que passar. Em todo lugar, é. Bom, onde houver lucro... E você encontrou sua filha? Não. Se estiver aqui, a Lady do Castelo deve manter a pequena Rose nos seus aposentos. Não acha? Dimitrescu. A própria. Por que não dá uma olhada? Quem sabe, encontre. E por falar em olhar, quer fazer umas compras? Ah, sim. Sim, bora lá. Vamos vender logo as paradas que a gente já sabe que dá pra vender. Né? E comprar eu vou. E vou melhorar... A arma aqui. Capacidade de munição. Um momento, por favor. Estou com novos artigos. Tenha um bom dia. Aquele item que eu peguei lá embaixo, será que dá pra voltar aqui e usar aqui? Não, né? Acho que não tem nada a ver, não. Peguei um item lá embaixo, né? Ah, mas assim você... Ó, assim você consegue ver, tipo... A mão do cara. Ó, como é bonito o... O efeito da arma, ó. Arma bem trabalhada, tá vendo? Caralho. Metal. Assim, você tem a sensação de metal mesmo da arma, ó. Bonito o negócio aqui, caralho. É, é aquela coisa, né? Outra experiência, né? De fato, é outra experiência jogar... Primeira pessoa. Será que estamos vendo... O Jota dizendo que vai jogar o 7 aqui? Mal 7 é ter rosão mesmo, tá? Isso aqui é... Tem mais ação. Eu entrei ali da outra vez e não precisava, né? Dá pra explorar mais coisa por aqui, não dá? Tá, deixa eu ver. Vamos direto aqui na foto, pra gente não... Eita, cadê? Já era pra eu ter achado... Aquela Eva já? Ah... Eita, cadê? Munição. Ó, tá vendo? Pra pegar as paradas aqui é mais... Um pouquinho mais trabalhoso. Deixa eu vir aqui, que eu lembro que aqui tem um vaso que eu me assustei. Cadê? 200 lei... Mano, é muito escuro aí. Tá doido. Póiva. Temos Póiva. Vamos usar o Zoya aqui. Faz tempo que eu não abro o muro. Deixa eu amarrar você. Cortar sua jugular e ficar só bem. Vivo, morto, como prefere que eu te leve. Mano, é... Sei lá, a visão disso aqui é muito ruim. Agora eu vejo aqui. Eu não enxerguei nada ali, eu fui virando, tá ligado? Batendo nas paredes. Pra poder ver o... As tábuas, tá ligado? Nossa Senhora. Isso aqui dá pra você passar correndo, que é escriptada. Ela vai sair da... Do quartinho sempre, né? Eu fiquei olhando assustado pra saber o que era naquela... Primeira vez que eu joguei. E ela ficou parada ali. A gente tá descendo já pro... Calabaús. Eu não peguei a porra da erva, não foi? Acho que tava naquela... Portinha que eu resolvi não entrar. É, eu espero... Que não me faça falta isso aí. Ainda é isso, que escuridão da porra. Eu sei que por aqui tem vida, né? Tem um... Fracinho de vida que eu peguei da outra vez. Eu não lembro aonde. Mano... Essa vez é a primeira pessoa... Sei lá, velho. Tem um FOV não nessa porra. Deixa eu ver se tem FOV aqui. Mas não é possível, tá ligado? Configuração do jogo... Exibição... Exibição... A opção só pode ser alterada... Ah! Eu tinha como colocar... Retracing... Ah! Não sabia... Vai ficar pra... Pra o jogo, se eu for jogar. Áudio... Idioma... Dados de jogo... Controle câmera... Velocidade... Inversão de câmera... Inversão... Aceleração... Aceleração... Cara... Não tem um FOVzinho não, velho. Seria bom, tá ligado? Botar um... FOV aqui, porque... Puta que pariu, velho. Olha, cara. Eu acho que isso aqui não tá nem a 80 de FOV. Eu acho que isso aqui tá... 50... Sei lá... V.I. Carai, não, bicho. Deve ser isso. Em 60, 70. Porque... Isso aqui tá menor do que o Call of Duty lá. Ou a zona que tu joga. Mano do céu. Podia ter adicionado um FOVzinho aqui. Ah, eu voltei. Puta que pariu. Vai acabar o tempo da... 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 Da demo. Tô... 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 Não acredito que a castanela fez essa dona toda. Ah, eu fiz a volta? Eu não tô enxergando nada Ah, não, fiz a volta não, tá certo, tá certo Eu sei que eu tinha feito a volta ali, mas não, porque ela atravessou Cara, tipo assim, jogar em primeira pessoa, eu entendo, quem gosta, tá ligado Ah, nossa, porque a situação de terror, mas a visão é muito limitada Ó, 10 minutos, dava pra ter feito ainda menor, se eu não tivesse parado pra fazer algumas coisas Cara, a visão é muito limitada, velho, muito limitada Eu acho, eu acho, sinceramente, que se eles colocam um fovezinho maior aí, tá ligado Um, sei lá, um 100 pelo menos, pra você poder enxergar Porque, tipo, eu literalmente tava andando esbarrando nas coisas pra poder entender o que tava acontecendo Mas, é isso aí, é isso aí Eu, se eu jogar ele, vocês já sabem, eu vou jogar ele em terceira pessoa Tá certo, pessoal, vou ficando por aqui Não vou trazer isso aqui no lançamento, porque eu sei que ele deve tá caro agora, né Eles tão vendendo, já parece que é como uma versão nova, alguma coisa assim, se eu não me engano Eu vou olhar depois na, na, deixa eu olhar logo aqui, né A gente tá aqui A gente tá aqui já Olhando, deixa eu desinstalar ele Vamos ver aqui Ele não foi lançado ainda, né Então ele deve tá nos jogos disponíveis em breve, não é isso? É Olha, 229 contas Tá caro Tá caro Né Então a gente espera aí Ah, mas isso aqui é a versão É a versão tunada lá, né, completa, né Tem a versão dele mais barata aqui, ó O Village E o Reverso Que porra isso Não faço ideia Tá Mas tem aqui, né Então tem essa versão E tem essa daqui, né Acho que é a versão mesmo Que eu gosto de pegar assim Geralmente eu gosto de pegar a tunada pra fazer Tudo que tem no jogo Então Se eu for jogar ele, eu espero uma promoçãozinha dele aí Eu pego essa versão aí Pra gente jogar aqui no canal em terceira pessoa Enquanto isso Em breve Né Eu não digo Não vou dar garantia de que Ai, vai ser tão em breve assim Mas a gente vai ter assim O gameplay aí do Do Resident Evil 2 Remake E do 4 Remake, né Que esse aí já tá garantido Já que eu não vou pegar o Hogwarts Legacy Eu tive que fazer uma escolha entre ele e o Hogwarts Mas é isso, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí Se você curtiu e não tá inscrito no canal Se inscreve Deixa um joinha pra ajudar o canal a crescer Compartilha esse vídeo Deixa um comentário Ajuda o canal a continuar crescendo Tá certo Se quiser ajudar o canal financeiramente Você pode estar se tornando membro do canal Ajudando aí com Valeu Demais, né Que seria o Super Chat Off Né E também com o Pix Com qualquer quantia Você tá ajudando o canal A continuar vivo A continuar trazendo conteúdo pra vocês Todos os dias Tá certo Lembra que a gente faz dados aqui no canal Todos os dias É isso Um abraço Um beijo Até a próxima, pessoal Fui Tchau Tchau Tchau